Ellen segurou a bolsa de todos para se divertirem nos parques e nas montanhas roças. Sim, ela foi a tia da bolsa. E, no final, teve treta com ela. Esse ventinho de Orlando, ventinho de parque, que delícia, gente. Deixa eu dar uma dica para vocês, principalmente para quem está planejando vir para Orlando e está meio perdido ainda, não conhece nenhuma empresa. Eu comprei todos os ingressos do parque com a Vamos Nessa. Não tem noção, o atendimento e o que é melhor ainda, além dos preços, né? Eles falam em português nossa língua, então, para pechinchar, para tentar negociar, juro. E eles preparam, assim, dão todas as dicas dos parques, os melhores dias para você ir. Quer saber? Procura lá no Instagram da Vamos Nessa, que eles têm não só aqui os parques de Orlando, mas também para todas as atrações, não só daqui, como de outros destinos. E a você no parque? A tia da bolsa? Ou a da montanha roça? A turma foi agora nesse brinquedo aqui, que vocês não têm noção como eles vão sair molhados. E eu e a gente, o que é que eu falei? A tia da bolsa. A tia da bolsa, de novo, eu estou com um tênis emprestado. Já pensou em dar molhar? Não, falei, não, minha irmã, passa aqui. Já fui nesse brinquedo, sai, eu sei como eu saí. Mas se divertiram, isso que vale. Oh, meu Deus do céu. Olha, oh, meu Deus do céu, a situação. Pingando. Por que, tá? Muito bom, amigo. Tira a água para a gente ver, tira a água para a gente ver. Vai ter que... Meu Deus. Será que eu estou sonhando? Estou tomando café da manhã na casa certa. Ô, amiga, o que está acontecendo aqui? Só a gente normal. Ele foi dormir com isso, já rolou com isso. Lá, vai ser com isso. Do nada. Cheguei. A babá nova das crianças. Estou no lugar certo, não. Mansa com o Lucas, viu? Diz que só tinha vaga para uma melhor dele hoje aqui. Olha. Olha, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Você foi me chamar para comer, engordar. Ainda fez o oposto. Não, eu não fui chamar você para comer. Por quê? Porque quando a gente tem chamado para comer, a gente vai mais feliz. Aí eu digo, ela vai comer e depois eu vou chamar ela para a gente. É, e eu sento aonde agora? Só tem dois lugares. Daqui a pouquinho você vai chegar. Olha, Lucas. Deixa, estou mansa. Estou aqui esperando todo mundo ficar pronto para a gente poder ir para o parque. E queria falar com vocês um pouquinho rapidinho de um mood que eu estou amando, que são as cores complementares. Vocês já ouviram falar? Ah, vou deixar aqui uma tabelinha para vocês aprenderem a combinar as cores entre elas. Super me ajudou, mas eu acho que mesmo sem a tabela a gente consegue ter uma noção do que combina com o que, porque muita gente acha que cores fortes a gente tem que dar uma quebrada com alguma cor neutra, branco, preto. Já eu não. Amo abusar das cores complementares. No caso aqui eu coloquei uma croppedzinha laranja com rosa. Outra cor que eu amo combinar com esses dois tons. Olha como fica legal. O verde com laranja, o verde com rosa, as três cores juntas. Então dá super para brincar com as cores complementares. Eu vou fazer depois um post, alguns rios sobre isso para a gente aprender a fazer várias combinações. Play no game. Chegamos, gente. Prometo que hoje vou dar meu nome nessas montanhas russas, viu? Sem jujuba hoje. Ai, que delícia. Só faltaram as crianças e o Otto. Ai, eu estou tão feliz por estar fazendo parte desse momento com você, vizinho. Olha lá, olha lá. Montanha russa. Quem é? Eita, thank you. Thank you. Gente, é a primeira vez da classe. Primeira vez, amiga. Tá amando já. Muito, muito, muito. É um sonho. Parece de mentira, né? Não amando ainda, mas tipo assim, já fiz a foto ali na bola, então para mim já valeu. Não, amiga, você vai ver só. Para mim, gente, Universal é um dos melhores parques que tem aqui em Orlando. Os simuladores são sensacionais. Mas agora esse trem aí acho que não saiu, mas não vou nem ser. Vamos. Falei, falei, falei que isso aqui, ó. De tia da bolsa de novo, minha gente. Tem dois brinquedos aqui que eu ainda não tive coragem de andar. Essa montanha russa é uma delas. É tia da bolsa, tá ótimo. De ir sem eles, sendo que eles me pediram tanto. Então eu vou guardar essa vezinha aí, essa estreia, nessa montanha russa para da próxima vez que eu trouxer eles. E aí inauguro ela, os meus filhos, falando que sou a tia da bolsa, né? Mas não vou mentir. Esse hoje, esse brinquedo, até me deu um pouquinho de vontade. Mas da última vez que eu vim para o Universal com as crianças, o Lucas e a Isa me pediram muito para eu andar com eles. E eu não tive coragem. Então agora eu fiquei me sentindo mal. Mas não vou mentir que hoje eu tinha coragem, gente. Meu Deus! Os filmes prediletos do Cauã. A gente acabou de entrar na parte do Harry Potter. É tudo tão perfeito, gente. Aqui solta fogo esse dragão. Não sei se vai soltar agora. Vou ver se eu consigo pegar para vocês, mas não prometo. A gente está tendo que fazer tudo tão rapidinho para dar tempo. Não vou conseguir pegar o foguinho, mas caliza tudo perfeito, depois que vocês assistem lá. O que você falou, Lala? Quem é feio? O banco do Harry Potter. Esse aqui, Lala? É feio, Lala? Gente, é idêntico. As personagens do Harry Potter. Olha só a perfeição dessas bonetas. Gente, essas projeções estão muito perfeitas, né? Tudo projeção. Não tem coisa melhor que você chegar do parque. Olha a quantidade de pizza. Minha filha, são três para cada. Ela é leite. Meu Deus do céu, arrasaram de mais doce brigadeiro. Doce de leite com coco. Brigo, gelé, pimenta. Será que tem azeite? Está sem cheirinho de trufa? Tô, amiga, amo. Agora dá licença, gente. Eu amei. Tchau.